Chapecó passa a fazer parte do Programa Nacional de Descarte de Lixo de forma sustentável. A iniciativa até hoje só existia na capital. Uma das soluções apresentadas pelo Movimento Lixo Zero é a diminuição dos rejeitos que são encaminhados ao aterro sanitário. Em Chapecó, apenas 6% do lixo vai para a reciclagem. Dois decretos foram assinados pelo prefeito Luciano Buligon, que estabelecem a meta do lixo zero para a prefeitura até 2020. O nosso programa é desafiar as consciências e pedir a participação. O objetivo é conscientizar a população quanto ao descarte correto, tanto de resíduos orgânicos como recicláveis. Chapecó tem uma geração, como todas as outras cidades, uma geração de lixo bastante grande per capita, mais de um quilo por pessoa.